Lala, tem aí alguma Algum beat Lala, tem aí alguma Algum beat Preciso cuspir alguma cena Não sei o que é Mas se eu to com a vontade é cuspir alguma cena Algum beat Feita a perder tempo a falar de mim Só que eu já não ligo pros enemies Já to com DR na V Enquanto vocês perdem tempo a cantar o bicho E eu só penso no money Quero um dance, depois um Ferrari Quero estar e eu nem ligo pra Rani Oxi, eu só penso no money Eu só penso no money Quero um dance, depois um Ferrari Quero estar e eu nem ligo pra Rani Oxi, eu só penso no money A merda um gajo já não volta mais Onde eu to tem conforto, nós somos tachos As falas de mim vai falando mais Porque assidoração nos meus animais Mo mano, em vez já não põe mais clim Enquanto eu meto o pingo de ouro no meu jardim Sem tempo pra mim A pensar na janta que brilha pra mim Mo mano, eu sou assim A cagar pra ti Só fico com medo de não entupir As falas de mim não poupa Assim não vou te punir Porque estás na fofoca pra mim Fake, eu tenho tempo a falar de mim Só que eu já não ligo pros enemies Já to com DR na V Enquanto vocês perdem tempo a cantar o bicho Eu só penso no money Quero um dance, depois um Ferrari Pira estar e eu nem ligo pra Rani Oxi, eu só penso no money Eu só penso no money Quero um dance, depois um Ferrari Pira estar e eu nem ligo pra Rani Oxi, eu só penso no money Tão sempre fresco no sky Tem cabelo e fuma pica Pronto, comportamento e faraim Todos eles querem me ver embaixo Energia negativa, aqui mano eu despacho Com um vem ao monte eu lhe chamo de cacho Sou em Mercedes, mas quanto isso eu tô a girar num prado Esse assunto nem mano, nem mão mano eu não amo Pra viver certas vidas eu nunca me gabo Aprender que falar de valores é gato, mas calma Tá perdo tempo a falar de mim Só que eu já não ligo pros inimigos Eu tô com DR na VN Enquanto vocês perderam tempo a cantar lubes Eu só penso no money Quem não vence depois um Ferrari Vira o estádio nem ligo pra Rani Oxi, eu só penso no money Eu só penso no money Quem não vence depois um Ferrari Vira o estádio nem ligo pra Rani Oxi, eu só penso no money Vira o estádio nem ligo pra Rani Vira o estádio nem ligo pra Rani Obrigado.